Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila, no vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA V de PC Pra gente ter uma olhada em mais um mod, a moça não gostou muito da gente, ninguém gostou da gente Né gente? Que é cara? Ah, 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 aqui, ai meu Deus, enfim, esse mod aqui, ele vai definir o interior no aeroporto de Los Santos O interior todo feito, um interior muito massa galera, muito massa mesmo É o mesmo autor que fez aquele mod da escola, o interior também da escola aqui de Los Santos Esse aqui do aeroporto, só que o da escola era até pequeno, né? Comparado com esse aqui é pequeno, esse aqui é bem maior A gente pode ver os aviões assim, na sala de embarque, é muito massa Vamos ver aqui então, deixa eu tirar essa polícia aqui, porque a polícia vai ser, né? Deselegante, deixa eu colocar durante o dia aqui também, pra gente ver melhor Aqui tá bom, né? Sete da manhã, a galera acordando Vamos entrar aqui então no aeroporto, o link do mod tá aí na descrição, tá? E as informações do autor também Vamos entrar aqui, ó Vai cara Entrou Olha isso, Genivaldo, olha que louco Ó, tem essa galera aqui Né, gente? Ó, aqui ele colocou Num galpão, né? A gente transporta pra outro lugar, mas Olhando assim, tu não diz não o que é o aeroporto interior Diz, cara, é muito bem fechinho A galera aqui com as malinhas, né? Não, gente? É, minha senhora, viajar Aqui tá uma recepção, né? É, recepção aqui, a galera na fila Aí aqui tem o que? Os carinhos aí Com aqueles carrinhos do aeroporto Com a caixona aí Aí aqui tem o que? É como se fosse, acho que ele ia... Ah, não, cara É de pegar as malas aqui Não é de dizer Nossa, deve ser um... Uma nome, aquele negócio que fica saindo água assim Um negocinho com as pontinhas Só que, eu não sei o nome Não consegue, né? Ah, cara Aqui é pra pegar as malas Entendi Foi bem feitinho, cara Na moral Tá muito bem feitinho Não é não, moça O que você tá achando do aeroporto? Ela não quer falar Né? Então, vamos passar pra cá Ali tem aquela porta Que eu não sei o que é Aqui também tem Vamos ver o que tem aqui Galera aqui com as malas Policiais A galera aqui esperando na fila Ah, mano Passar os negócios no raio-x, né? Porque vai que, né? Tá levando aí um GTA, né? Absurdo, cara Tem a galera aqui também Eu até que tô do metal Vou passar, hein? É, moça E aqui deve ser já A sala de embarque Né? A fila de embarque Deve ser Cadê? Tem a moça ali Um rapaz ali Policial E tal Vamos Ver o que tem Aqui primeiro, né? Ô, 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 Franklin Não consegue pular, né? Aqui tem uns carinhas Arrumando, ó Como se estivesse em construção, né? Ele não consegue mesmo pular Vamos arrudear Já que ele não consegue, né? É muito bem feitinho, Genivaldo Vamos arrudear aqui Arrudeando Aí tem uma setinha aqui, né? Aqui tem mais galera esperando Nossa, isso daí tá muito cansado Coitado Aqui tem outra galera esperando Pra embarcar, possivelmente Ou alguma coisa, sei lá Isso aqui tá meio perdido, né? É, cara Não consegue, né? Vamos ver o que tem aqui Olha, mano Unha O que será que tem aqui? Pra onde a gente vai? Não consegue saber, né? Eu acho que a gente vai sair No telhado É isso mesmo No telhado Aqui do aeroporto Massa, né? Ele mexeu ali no interior também Que já tem feito aqui no jogo, ó Vamos voltar lá, então E ver as outras portas Aquelas portas ali de lado Deve ser isso, né? Então eu não vou nem ver todas Vamos descer aqui Descer aqui É meio o interior, cara Muita coisa pra ver aqui Tem aquela setinha verde ali Eu quero ver o que é, Genivaldo Aqui tem outra, vai Vamos ver tudo Do que, né? Sabe como é que é Oxê A gente tá onde, véi? A gente tá no aeroporto, né? A gente tá no aeroporto, ó Tem uma passagem ali Eu acho que aqui também vai dar Lá no telhado Ó, mano Ah, mano O que é, cara? Fala a boca aí, mano É como se fosse a área De funcionários, né? No interior aqui Aqui com certeza A gente vai sair no telhado também Ó, telhado também É área de funcionários Passageiros não tem acesso Vamos voltar lá Tá bem massa, né? Tô gostando do modo, cara Esse autor aqui Ele fez aquele da escola Fez esse aqui Ele tem muita modificação massa Foi aqui que a gente veio, não foi? Foi Beleza Vamos entrar nesse verde aqui Pra ver o que é, cara Se for o mesmo corredor Ah, mano Tem um Pokémon Pokémon Vamos pegar a Pokébola Aqui é um de um Michael Vem, né? Que a gente faz aquela missão Só que tá fechado, ó Que acontece aquela missão Coitada da moça, né? Vira picadinho Lá na turbina do avião Pronto Ali é a saída Tem outra passagem aqui Que a gente viu Com licença aí, galera Não consegue, né? Sair da frente Vamos ver o que é aqui, cara Provavelmente é aquela parte Que eu falei pra vocês Que tem O cara quer brigar comigo Galera, tá muito Shakira aqui, mano Com licença aí Olha que massa, Genivaldo Olha isso É bem da hora A gente vê os aviões ali Galera, só esperando aqui Pra embarcar, né? Eles não estão por aqui Mas eles estão por aqui Tá certo, Priscila Ó, a gente vê os aviões ali Muito da hora, cara Na moral Muito massa Muito massa mesmo Eu adorei Eu achei muito louco e empolgante Esse mod aqui Eu acho que tem Alguma outra passagem Por ali, né? Que eu não notei ainda Ó Eita Eita Eu não tô Socorro, cara Eu juro que eu não quero Bugar as coisas Porque eu não consigo mesmo Vamos sair aqui E ver Ai, meu Deus do céu A galera tá Ó, mano Na moral Não enche um saco, não Opa, aqui Sai pra lá, cara Sai pra lá Poxa, perreia, não Antes que eu saque a arma aqui Vocês vão ver que é Deselegância Vai, gente Corre aí Fazendo exercícios Tem mais nenhuma passagem aqui não, né? Tem essas escadas aqui Que ele fez uma gambiarra Lá e caninja Só que não dá Nossa, dá aqui sim, ó Tem uma pracinha Tem uns carinha aqui Ah, mano E aí, cara Tem Umas lojinhas Aqui, né? Ó que massa As Coca-Cola De refrigerante Olha As frutas também Geração saúde Aqui tem uns óculos de sol E aqui dá pra usar Se caixa Consegue, né? E é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado A galera tá lá embaixo Tentando ainda Me matar Correu todo mundo Ó Água Lá vem os policiais doidos Aqui atirarem em mim Quer ver? Mas enfim É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Corre, gente Ah, é melhor Eu vou matar vocês não Antes Vamos ver se a galera Corre ali Vocês não correm não, é? Se eu matar esse aqui Vocês correm? Essa galera aqui Tá muito de boa Tipo, eles Tão nem aí pra vida Cara Ah, mano Vou morrer mesmo Vou ficar aqui de boa Ó o policial aqui, Shakira Para aí, ó Tem outro policial Louco aqui também Mas enfim Se gostou do vídeo Não esquece de deixar Avaliação Aquele comentário Ativar aí o sininho Pra quem assiste É... Os vídeos pelo celular Porque o YouTube Não tá entregando Os vídeos Aos inscritos Então ativa aí o sininho No celular Bem facinho E é isso Ô, ô, cara Conseguiu não, né? E é isso aí, galera Tchau Até o próximo vídeo E... Vou falar de novo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau